Bom dia! Acho que eu já comentei algumas vezes com vocês no Instagram que eu tenho bastante dificuldade em fazer meditação convencional. Eu descobri um tipo de meditação, que é a meditação ativa do Osho, que ela é bem voltada realmente para o povo ocidental. A gente faz muita coisa, é muito ativo e é difícil realmente fazer uma meditação onde você tem que ficar parado e esvaziar sua cabeça. É muito difícil para a gente e por isso eu comecei esse tipo de meditação ativa. Foi muito mais fácil para mim desligar e é muito legal fazer uma prática assim para você se encontrar, ter um tempo para você mesmo. Eu faço uma vez na semana só, eu sei que não é ideal, mas já é um começo. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês hoje como que funciona. Hoje é domingo, 8 horas da manhã e para começar meu dia zen eu já estou indo a pé para a casa da minha amiga. Não quero pegar carro nem nada, demorou uns 5 minutinhos para chegar perto, admito, mas se fosse um dia normal eu pegaria o carro. Então eu já estou indo aqui sozinha, olhando a natureza e daqui a pouco a gente começa e eu explico para vocês como que funciona. Existem vários tipos de meditação do Osho. Esse que a gente vai fazer hoje chama meditação dinâmica. Eu nunca fiz esse, mas a Bel já me contou que é uma das mais difíceis por ser muito ativa mesmo. Então eu acho que eu vou cansar hoje. Primeiro estado, 10 minutos. Respire caoticamente pelo seu nariz. Deixe a respiração ficar intensa, profunda, rápida, sem ritmo e sem nenhum padrão. Isso tem forte em todas as meditações dele. Quebre todo o padrão, não fique num ritmo igual. Parado isso, só respirando. Eu vou fazer ar. Não é parado. Ah não, é parado? Não. É o teu corpo que vai respirar como um todo. Se concentre sempre na exalação do ar. O corpo vai tomar conta da inalação. A respiração deve mover profundamente do fundo dos seus pulmões. Faça o mais rápido e o mais forte que for possível. De forma que você literalmente se torne a respiração. Use os movimentos naturais do seu corpo para te ajudar a construir a sua energia. Segundo estágio, 10 minutos. Exploda. Deixe tudo que precisar ser jogado fora. Siga o seu corpo. Dê ao seu corpo liberdade para expressar o que quer que seja aquele que estiver lá. Fique totalmente louco. Grite, chute, chore, pule, chacoalhe, dance, cante, ria. Não segure nada. Deixe todo o seu corpo se movimentar. Um pouco de atuação normalmente ajuda para começar. Nunca deixe a sua mente interferir com qualquer coisa que seja acontecendo. Conscientemente, fique louca. Seja total. Pode vir uma vontade de fazer algo e a mente bloquear. Então, assim, o convite é... Deixe seguir. De uma forma consciente. Você consciente, a gente está dando essa liberdade para o teu corpo explorar o que ele quiser. Terceiro estágio, 10 minutos. Com os braços elevados. Alto. Acima da sua cabeça. Pule. Gritando o mantra. Rou, 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 rou. Barriga. Assim, o mais profundo que você puder. Toda vez que você descer na planta dos pés, deixe o som martelar profundamente no centro sexual, que eu acredito. Ou eu falo como sendo o chakra. Exaust yourself completely. Quarto estágio, 15 minutos. Pare. Congele da forma que estiver, em qualquer posição que você encontrar o teu corpo. Não arrume o corpo de qualquer forma. Tosse, movimento, nada. Tudo pode dissipar a energia que está fluindo e o esforço será perdido. Seja uma testemunha para tudo que estiver acontecendo com você. Estágio. Agora, o quinto estágio são 15 minutos também. Celebre. Celebre com música e dança. Dança para expressar o que quer que seja que esteja lá. Carreja a sua vivência com você ao longo do dia. E é por isso que imagino que se faça bem de manhã. Sugerem que a gente comece o dia com essa meditação, que é para trazer essa energia mesmo para o dia todo. Algumas considerações que eu quero fazer da meditação ativa. Primeiro, você tem que estar aberto para se entregar mesmo. Porque acho que a gente tem muito disso de ter vergonha, de fazer as coisas. E se você ficar se prendendo, você não vai conseguir realmente fazer o que a meditação quer. Que você se entregue, que sua mente esvazie. Outro ponto. Uma conclusão que eu cheguei é que com a meditação ativa, eu acho que os meus treinos, as minhas atividades físicas, elas acabam sendo um tipo de meditação para mim. Porque sempre que eu treino, a minha cabeça esvazia. E acho que isso fica de dica para vocês também. Se você não pratica nenhum, nem outro, nem atividade física, nem meditação, Então, tenta fazer um dos dois, porque é uma coisa que, apesar de cansar o corpo, ela descansa a mente. Existem vários tipos de meditação ativa do Osho. Essa foi uma, que é a meditação dinâmica. Mas tem da dança, não sei dizer quais que tem, na verdade, mas são várias. Mas a Bel, ela tem informação na Índia sobre a meditação ativa do Osho. E, bom, ela sempre passa a explicação de como que funciona. Se você tiver interesse e quiser... Tô cansada. Se você tiver interesse, você pode conversar com ela. Tô deixando contato aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E coloquem a meditação no dia a dia de vocês.